Gente, começando o vlog com esse bolinho bem xeridinho, é um mini bolo de 12x10, olha, topozinho fui eu mesmo que cortei normal, fiz numa pixel lab como já mostrei pra vocês. E ele tá pronto, eu vou mostrar o outro pra vocês que tá indo agora, começando com esses dois bolinhos, mas eu vou já pegar no dia amanhã, no dia depois de amanhã, já adiantar algumas coisinhas. Ai gente, a correria tá grande aqui, mas eu tenho que dar uma registradinha pra vocês, esses bolinhos lindos, olha esse, eu nunca tinha visto esse tema, achei super lindo, achei tão lindo, amei, amei esse bico é o 35. Olha que fofura, amei também fazer, não tinha feito ainda assim, é, com, já tinha, eu já fiz um, né, com retalho, mas essa partezinha aqui foi dificilzinha pra eu fazer, porque eu não tenho um bico perlé bem pequeno, né, então eu fiz com um saquinho mesmo, cortei só a pontinha dele, então não ficou muito bem feitinho, mas assim, ficou legal, eu gostei do resultado final. Vocês gostaram, minha gente? Deixem aí nos comentários, eu amei esses bolinhos, minha gente, olha, eu amei, esse daqui ficou lindo. E esse daqui também, muito ingerido, olha pra aqui, que coisa linda. Coloquei uma farinha lácteazinha aqui em cima, e por aqui também, ó. Agora, tenho mais dois agora, pra confeitar. Mais um saindo, gente, esse aqui, ó, com um dripezinho, e Severino, 80 anos, pronto. Cira e Paim vão levar ele agora, e eu estou aqui nesse último aqui, depois eu mostro pra vocês quando ele estiver prontinho, viu? Tô limpando aqui as beiradinhas, tudo em direitinho. E a última lindeza de hoje, gente, é esse aqui, ó. Tem esse modelinho aí no canal, gravadinho pra vocês. Só muda porque esse aqui tem o toperzinho, parabéns, meu amor. Ficou lindo, não foi? Ficou lindo, não foi? Ficou lindo, não foi? Ficou lindo, não foi? E a gente, hoje é outro dia, assim, que eu não sei qual foi o dia certo que eu comecei esse vlog. E eu só sei que foi muito correntinho, aparecendo as encomendas. E eu fui mostrando pra vocês, assim, né, os bolinhos já prontinhos, porque eu queria ter registrado aqui no canal também. Alguns eu nem consigo mostrar pra vocês, nem consigo tirar foto. Mas a maioria deu pra mostrar, né, assim, pra vocês. E aí hoje tá mais tranquilo, tem só dois bolos hoje. E aí eu disse, não, eu tenho que ir lá no vlog falar com o pessoal, porque eu fico com muita saudade, gente. Quando eu passo, assim, um tempo sem gravar, né, bem direitinho, assim, eu passo a passo das coisas, meus vlogs com mais calma. Aí eu disse, não, eu tenho que terminar o vlog direitinho. Então hoje, está mais tranquilo, estou eu aqui, Jujô ainda tá dormindo. A Alcirã foi na rua com o painho. Como eu disse pra vocês, pai, o manhã tá aqui, o manhã tá tomando um banho. E eu tô aqui. É, já esquentei ali o feijão, o painho fez a carne. Aí eu esquentei agora o feijão ali e o arroz. E o almoço já tá, assim, caminhando. É, e eu vou fazer hoje, gente, um bolo, um dos bolos de hoje, né, um já tá na zeladeira, recheado. E o outro é um bolo, é, confeitado, assim, sem recheio. Eu nunca fiz, assim, nesse estilo, sem recheio, sem nada, só a massa do bolo, com a cobertura de chantininho. Aí eu mostro pra vocês, viu? Esse é pra mais tarde. O primeiro é o que tá na geladeira recheado, já que eu vou confeitar ele. E pronto. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês que os topozinhos deles já estão aqui prontos. É o do que tá na geladeira. Essa parte aqui é a parte da frente. E essa daqui é a parte de cima. Olha, coloquei umas pérolazinhas nessa parte do coração. E eu achei que ficou lindo. Bem delicadinho. Coloquei um aqui também, ó. Uma na ponta ou na outra. E esse daqui é o outro. É o da Bíblia. Esse e esse. E o nome de Jesus é na frente, mas tá faltando o nome do aniversariante. Tá faltando só o nome do aniversariante nesse aqui. E olha esse dia, olha esse céu maravilhoso, gente. Olha pra isso. Tá com um ventinho tão gostoso. Só me lembro da minha amiga Manu, naquele paraíso que é Alagoas. Eita, Manu. Um cheiro, minha amiga. Olha pra aqui. Que céu lindo, maravilhoso. Um cheiro Pedrinho, João. Todo mundo aí. Eu lembro muito, porque lá, gente, é muito lindo. Tem cada lugar lindo. E o céu fica bem assim. Fica a coisa mais linda do mundo. Eu amei conhecer lá. E aqui tá assim. E aqui... Daqui a pouco, manhã vai dar umas caminhadinhas por aqui. E como muitos de vocês sabem, ela tem hidrocefalia, né? Faz tratamento, linha, teve AVC. Então, a gente tá aproveitando que ela tá aqui, pra poder ela dar umas caminhadinhas por aqui, que é grande. Tem um espaçozinho pra sempre tá em movimento da minha gente, que é importante também. Aí aqui, ó. Até o nosso quintalzinho. Aqui é o pé de pompom. Está limpinho. Tá vendo, minha gente? Colocar umas roupinhas pra bater. E o Juju dorme. Olha, gente. A gente repôs aqui o nosso estoque de leite em pó. A Círia foi na rua. A menina já avisou a ele que iria aumentar o valor. Aí a gente aproveitou pra comprar logo. Aí aqui já tá tudo esterilizadinho com álcool. Tudinho direitinho. Juju ainda está dormindo. Vou mostrar pra vocês aqui, mãe, meu pai. Caminhando. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Quando eles virem. Lá vem o casal, gente. Olha ali. Olá. Olá. Estão passeando na floresta, é? Eu tava querendo ir arrumar somente. No quintal? Sim. É uma coisa mesmo. Mas aqui é melhor. Mais espacios, né? Olha quem se acordou, gente. Dá um tchauzinho? Tchau. Tchau. Dá um tchauzinho? Bom dia, gente. Bom dia. Muito bem. Tá passeando, não é, com vovô e vovó? Sim. É o quê? Quem é esse? É o Chachor e o Papai Noel. Ai, que lindo. Tchauzinho. Tchau, meu amor. Olha, gente. Aqui tá o bolinho de agora de duas e meia. E olha como ele ficou lindinho. A menina deu a inspiração do que eu já tinha feito. Esse nome, Malu, ele vem mais um pouquinho aqui pra cima. É porque eu ia colocar ele um pouquinho na geladeira e eu abaixei um pouco pra caber. Mas não vou colocar mais, não. Daqui a pouco a ciranja vai levar. E pronto. Olha como ele ficou lindinho. Foi uma inspiração que eu já tinha feito. Aí a menina pediu. Eu só dei um toquezinho a mais que não tinha essa camada de rosetinhas aqui em cima. E aí eu coloquei. Eu achei que ficou super lindinho. Vocês gostaram, minha gente? Tcharam! Vou lavar esses pratinhos agora que foi do chantininho agora e também do almoço. E vou confeitar mais tarde o outro bolo. Esse daqui, gente, é o bolinho sem recheio. Foi um desafio pra mim porque eu nunca tinha feito assim, né? Eu peguei as duas camadinhas. Eu não assei ele todo, né? Ele amassa toda 20 por 10. Eu peguei e assei. É a mesma quantidade que eu assaria se fosse rechear. Tá certo, minha gente? Fiz as duas camadinhas. Não cortei nem nada. E coloquei só uma em cima da outra. Tá certo? Aí pode colocar um palitinho pra ficar seguro. Ou um pouquinho de recheio só na... Uns pontinhos assim na lateral. Só pra segurar. Mas eu não coloquei. Tá certo? O que foi que eu fiz? Eu fiz só uma contençãozinha por fora. Com chocolate. Fica tipo a casquinha de trufa bem fininha. Pra segurar os dois. As duas... As duas massas, né? Elas estão bem fofinhas. Sei que essa massa é muito saborosa. Molhadinha. Eu não molhei nem nada. Também ela não foi pra geladeira. Foi assada hoje. Tá bem fresquinha. Então eu fiz isso pra garantir o transporte. Pronto. E... Confeitei ele normal. Do jeitinho que ela tinha pedido. Azulzinho. Com o toperzinho. E ficou assim. Eu achei que ficou lindo. Vocês gostaram, minha gente? Que missão cumprida por hoje. Ainda tem umas coisinhas ali pra fazer. Mas agora eu dei uma pausazinha aqui. Estou aqui com manhã. Estamos fazendo uma... É uma... Um lance barra já jantar. Porque isso aqui enche, né? É. E já são... Deixa eu mostrar aqui a hora pra vocês. Já são agora exatamente... 17h23, tá vendo? 5h23 a gente tá comendo aqui. Os belos foram... Paim e Siram foram levar o bolo. E quando chegar eles comem também. Aí a gente tá aqui comendo aqui uma bolachinha. Um salgadinho. Um salgadinho. Obrigado.